Olá, veja no TJ Regional de hoje, Breu Branco clama por paz e justiça. As ocorrências policiais na região. Polícia Militar faz balanço sobre Operação Colosso realizada em Tucuruí. São os destaques desta terça-feira do TJ Regional, edição da tarde, que está começando agora. Breu Branco clama por paz e justiça após o mês da morte do então prefeito Diego Collin. Uma caminhada pelas principais ruas do município marcou a manifestação. Na concentração, momentos de homenagens e oração em frente à Igreja Batista Missionária em Breu Branco. Estamos aqui reunidos para sairmos, senhor, às ruas desta cidade. Senhor, pedindo a paz sobre esta cidade. A caminhada pela paz ocorreu após 30 dias do assassinato do prefeito Diego Collin. O ex-prefeito alemão, pai de Diego do Alemão, pede paz em meio à dor e à saudade. Ninguém mais consegue viver com tanta violência e tanta crueldade. Foi meu filho. Todo dia aqui no Breu são gente executada, mortes. E ninguém sabe quem faz isso. O pior de tudo, ninguém sabe quem comete esses crimes. Parece que assim há um descaso de apuração dos fatos. Então sempre tem alguém que bota a mão por cima. Se você fizer um histórico da região aqui, dos municípios, vários municípios. Tailândia perdeu o político, Goianésia perdeu, Jacundá perdeu. E não é por ser político, também é cidadão comum, pai de família, jovem. Então, nós não estamos fazendo um protesto pela violência. Nós estamos aqui fazendo um pacto pela paz. Dona Valesca, mãe de Diego, se emociona ao falar da eterna saudade que sente. Está deixando muita saudade, muita dor no coração. Ele é um homem honesto, trabalhador. Criou, sabe, criei com o maior carinho e criemos eles com maiores dificuldades também. Estudou tudo o que ele poderia fazer, o que ele queria fazer para o futuro. Sempre a gente se esforçou e deu para nossos filhos, principalmente para ele. No momento mais difícil dele, né, que ele estava passando. Em momentos bons também que ele estava passando, porque a esposa grávida, ele tinha desejo de ser pai e interromperam esse momento mais feliz da vida dele, interromperam a vida dele. Além de familiares, amigos e moradores vestidos de branco e com faixas, saíram encaminhadas pelas principais ruas da cidade pedindo paz. Nós vamos orar pela paz e nós vamos abençoar a nossa cidade no nome de Jesus, amém? Nesta parada ocorrida em frente à Prefeitura Municipal de Ibreu Branco, foram feitas homenagens, inclusive com queima de fogos de artifícios. E oração pedindo paz para o município. Pedindo paz junto com a população, aqui as igrejas, católicas, evangélicas, todo mundo num só propósito, pedindo paz para o nosso município, para o nosso Brasil. Além do clamor pela paz, também fica um pedido por justiça. Não dá mais para suportar tanta violência em nossa cidade. Nós dizemos, basta, chega de violência, queremos paz, queremos solução, queremos justiça, queremos que quem fez isso com o Diego responda junto à justiça. Para a sociedade priuense, Diego do Alemão é eterno prefeito do município. Saudades eternas. Diego era mais que um prefeito, Diego era um amigo. É impossível falar de Diego sem se emocionar. É impossível falar de Diego sem lembrar dos momentos, dos planos e dos sonhos que nós tínhamos juntos. E de forma bruta e violenta, foi tirado dele de nós. Sem um adeus, sem um até logo, sem um momento de despedida, levaram ele de nós. A violência está tomando conta do mundo, as famílias estão se destruindo. Acredito que Deus não nos abandonou, as famílias estão distantes de Deus. Nós precisamos voltar às igrejas, precisamos voltar à nossa religião, precisamos botar os joelhos no chão para aclamar a Deus por essa paz tão esperada que todo mundo precisa. Na ocasião, o prefeito Gacês também falou sobre a expectativa de mais investimento em segurança pública. A gente tem dado total apoio à polícia militar, à polícia civil, para que logo, logo, venha a ser desvendado esse crime bárbaro que aconteceu ao nosso prefeito Diego. A caminhada pela paz terminou na Praça da Bíblia, onde foi realizado um culto ecumênico, com a presença de autoridades e da população. É o ressuscitado que oferece o dom da paz. E nós estamos aqui porque sonhamos, almejamos com essa paz. Você ainda não sabe se vai viajar nas férias? Precisa quitar algumas contas? Sonha em sair do aluguel? Ou ter o próprio negócio? Então se ligue na Semana da Grana Carajás da Sorte. No próximo domingo, você poderá ganhar R$ 65 mil no quarto prêmio, R$ 5 mil no terceiro, R$ 3 mil no segundo e mais R$ 2 mil no primeiro prêmio. É muita grana! Isso sem contar com os 20 giros da sorte de R$ 500 cada. Então não perca tempo, cumpre já o certificado do Carajás da Sorte, ajude o Centro de Recuperação Emaus e boa sorte! Carajás da Sorte, realizando sonhos com você! Veja a seguir as ocorrências policiais registradas em Tucuruí, região. No último final de semana, foram registradas poucas ocorrências na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Mas em Breu Branco, foi registrado mais um homicídio. De acordo com informações da Polícia Civil, foram registradas quatro ocorrências, sendo por roubos e uma por estupro no último fim de semana em Tucuruí. Nós tivemos quatro ocorrências, sendo três de roubos e uma de estupro. Os roubos, como sempre, praticados por menores, pessoas menores de idade, junto com pessoas maiores de idade. Num desses crimes que foi realizado a uma distribuidora de bebidas, um dos suspeitos foi alvejado por um policial, porque estava com uma arma. As imagens do circuito de segurança mostram ele armado. E apontou para o policial para reagir. Um dos policiais teve que reagir para evitar uma ação agressiva do assaltante. No decorrer do final de semana, nós tivemos uma informação, recebemos uma denúncia por estupro, mas infelizmente o crime tinha sido praticado alguns dias antes, ainda não estamos em situação de flagrância, mas possivelmente as medidas judiciais para a prisão do suspeito vão ser tomadas a partir de hoje. E ontem nós tivemos um roubo, a prisão por roubo de um assaltante que abordou as vítimas que estavam numa motocicleta Honda Bis, abordou em trânsito na BR-422, por volta das oito horas da noite, e subtraiu tudo o que as vítimas tinham. Mandou que elas adentrassem ali no condomínio Parque dos Buritis, levou todas as joias e telefones celulares das vítimas. Ainda bem, o GPS do celular de uma delas identificou o local, o último local onde o celular esteve ligado. E isso foi possível que nós pegássemos um fio de investigação e prendesse o suspeito, que foi incontinente e identificado pelas vítimas no momento da abordagem policial. Em Breu Branco, um homem foi assassinado com disparos de arma de fogo na última sexta-feira, no bairro Conquista. Dessa feita trata-se da pessoa de Francisco César Teixeira, o mesmo seria oriundo da cidade de Anapu, estaria há alguns meses aqui no município de Breu Branco na prática do crime, praticando furtos em lojas e supermercados, como também a transiuntes. E o mesmo também vivia alastrado no mundo das drogas. Na sexta-feira, a última, dois elementos no bairro Nova Conquista dispararam contra o mesmo, vindo o mesmo a óbito no local do crime. A polícia fez deslocamento até o local. Até o momento, tanto polícia civil como polícia militar não tem informação de quem tenha praticado o crime. A Parafogo Extintores oferece serviços de recarga de extintores com a qualidade e a certificação em metro. Confira! O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. A Justiça Federal e a Prefeitura Municipal de Itucuruí informam que está aberto, desde ontem, 19 de junho, o prazo para recebimento de recursos e denúncias referentes à lista divulgada no último dia 13, contendo a relação das pessoas aptas a firmarem acordo com a Justiça Federal. A lista foi construída pela Secretaria Municipal da Criança e de Ação Social de Itucuruí, com posterior aprovação pela Caixa Econômica Federal, acerca do Residencial Cristo Vive. Os recursos para a inclusão dos nomes na lista serão recebidos na sede da Secretaria Municipal da Criança e da Ação Social do município, das 8 às 13 horas, até o dia 10 de julho de 2017. Já as denúncias serão recebidas no mesmo período, porém, deverão ser encaminhadas via rede social WhatsApp para o número que aparece aqui embaixo no vídeo. O código é 94, o número é 981156132, que é da Justiça Federal. O juízo da Subsessão Judiciária de Itucuruí designou o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Gamaliel como seu auxiliar, com o fim específico de examinar, notificar e avaliar as denúncias recebidas. Não perca, no próximo bloco, a Polícia Militar faz um balanço sobre a Operação Colosso realizada em Itucuruí. Em nota, o Ministério Público Federal informa a comunidade do Cristo Vive que instaurou o procedimento investigatório criminal para apurar eventual crimes de ameaça contra moradores que queiram realizar eventual acordo com a Caixa Econômica Federal. Assim, caso alguém queira ou esteja sendo coagido para não assinar eventual acordo, deverá se dirigir até a sede do Ministério Público Federal na Avenida Lauro Sodré, número 726, no bairro Centro, em Itucuruí, no horário de 12 às 17 horas, para prestarem informações a respeito dos autores das ameaças. Se você gosta de esportes, tem interesse pelo funcionamento do corpo humano e acredita que é possível promover bem-estar por meio de exercícios físicos, a carreira em Educação Física é uma forte opção para você. E a UNOPAR dispõe desse curso. Um bom bacharel em Educação Física organiza, prescreve e conduz atividades físicas voltadas para a saúde, lazer e a qualidade de vida em diversos contextos e para diversas faixas etárias. Durante o curso, você vai estudar conteúdos como fisiologia do exercício, nutrição aplicada à saúde e ao esporte, saúde coletiva, fundamentos do treinamento esportivo e muitos outros. Além disso, você também vai ter aulas em laboratórios especializados. E vai realizar alguns estágios supervisionados. O curso tem duração de quatro anos. Venha você também para a UNOPAR. Na UNOPAR, você nunca está sozinho. A polícia fez um balanço sobre a Operação Colosso, realizada em Tucuruí no último final de semana. O objetivo foi combater diversos tipos de crime na cidade. Entendo os detalhes na reportagem de Rosa Macedo. De acordo com o Coronel Gustavo, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, a Operação Colosso tem como objetivo combater diversos tipos de crimes. Por isso, foram realizadas abordagens e revistas em pessoas, veículos e estabelecimentos. A Operação Colosso foi desencadeada através de uma ação da Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar e os diversos órgãos, como o DETRAN, a Polícia Civil, IML, entre outros. E ela aconteceu simultaneamente em diversos municípios. A Quintucuruí começou na quinta-feira e terminou esse domingo agora de manhã. No caso, segunda de manhã. E a gente teve um balanço positivo. Durante a operação, os momentos de operação, a gente chegava aqui a registrar nenhum, nenhum, nenhuma situação de roubo aqui no município. Então, isso para a gente foi muito positivo. E as situações que foram registradas, eu digo assim que em 80% os elementos foram presos. A Operação Colosso, ela começava de manhã, com operações barreiras, junto com o DETRAN, fiscalização dos veículos, né? E a gente atuava em revistas coletivos, carros particulares, motos, né? Para verificar os crimes. E a partir de 19 horas, nós iniciávamos uma operação saturação, que nos bairros, digamos assim, que apresentavam maiores índices. E depois da saturação, nós íamos para a Operação Hipnos, que é fazer abordagem em bares e similares, né? Quando, digamos assim, no horário de duas da manhã, nós iniciávamos a tolerância a zero. O que é a tolerância a zero? É dissuadir aqueles grupinhos ou alguma situação estranha que ocorre, digamos assim, na madrugada, a partir de duas horas da manhã. Ou seja, realmente deixar Tucuruí numa situação de paz. Esse foi o objetivo aí da Operação Colosso e dessas operações que estavam, digamos assim, dentro dessa operação maior, que é a Operação Colosso. Ainda de acordo com o coronel, a polícia militar atuou de forma preventiva. Nenhum homicídio, então, foi registrado. Felizmente, isso é muito positivo. É, não. Aqui Tucuruí, não. Graças a Deus. Mesmo assim, nós tivemos algumas ocorrências de assalto. Por exemplo, nós tivemos um assalto a uma pousada na região das ilhas. Imediatamente, uma equipe foi deslocada com a lancha. Acho que por volta de 18 horas de ontem. Mas não tivemos sucesso, né? Devido também estar à noite, né? Mas já temos os elementos suspeitos e já foi repassada a Polícia Civil. É importante, então, a população colaborar. Com certeza, né? A gente ouve muito e vê aí em mídias sociais o pessoal divulgando as barreiras, né? E sabe que isso é crime. Então, é para as pessoas ficarem atentas, né? Porque todas as mídias sociais, elas são sempre verificadas aí pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. E a gente está identificando essas pessoas. Isso é crime. Com certeza. Essa e outras notícias você confere na nossa página do Sistema Floresta de Comunicação. TJ Regional fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Desejo uma excelente tarde para você e te espero amanhã. Tchau e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho